O DG Potencial E Conservação Essa vai ser a última coisa que eu vou falar hoje Não vou passar disso Não é nada Complicado É só uma frase que não é só para dar uma ideia, tá? Isso não é mais nenhuma definição Eu gosto de colocar ela porque é o seguinte O que é a energia potencial? O que é a energia cinética? Só para fazer uma comparação, tá? Uma associação A energia cinética é a energia associada ao movimento Tem que ter uma velocidade O corpo tem que estar em movimento e tem energia cinética A energia potencial Ela já é uma energia associada à posição Então não necessariamente o corpo precisa estar em movimento Ele precisa estar, em geral, a alguma distância De alguma coisa, sei lá, da Terra Tem algum corpo que está aqui acima da Terra Tem energia potencial associada Olha lá Duas cargas elétricas que estão afastadas Uma distância a R uma da outra Existe uma energia potencial associada Então Só para fazer essa ligação A energia potencial Ela é uma energia associada à posição Tá? Então tem que ter Sempre que a energia potencial Está relacionada com distância entre corpos Está certo? Sempre Você não vai ter energia potencial Difícil você ter uma energia potencial Que não seja escrita em termos de posição Tá ok? E o primeiro caso que ele vai fazer Inclusive até para definir isso É a energia potencial gravitacional Então Só para dar essa ideia Essa conexão aí Então Energia Potencial Grafitação Vamos fazer isso Simplesmente Considerar aqui Os termos de coordenadas X E Aí eu tenho inicialmente Um corpo de massa ampla Não tem atrito Expresar o atrito Então Se esse cara Estava na superfície da terra Ele vai estar sobre ele Atuando unicamente Exclusivamente O Tadio Solta esse cara Tá? Esse cara Pode Vai estar sobre a ação De quem? Da força Pelo Se ele já estivesse caindo Não tem atrito Independente se ele está Vou supor que você está falando Que ele tem uma velocidade inicial Aqui Aqui Em princípio Colocar no lado de cá A velocidade inicial também pode estar para baixo Que é como se eu estivesse soltado E eu estou olhando em algum instante Tempo T Isso aqui qualquer Tem uma velocidade E a única força que continua pulando É a força peso Tá? E um instante de tempo depois Nessa posição Eu vou falar Ele está aqui Isso é Posição inicial dele Tá? E um instante de tempo Ter depois O cara Ele está aqui embaixo Ele continua tendo A força peso Agora Ele tem um vetor Velocidade Vf maior Porque a velocidade está aumentando Ele está sob a forma dessa força E ele está agora Em uma Vou botar aqui A força peso E essa agora é a A posição dele Então em relação a esse diferencial Essa era a posição inicial dele Ele está caindo Agora essa é a posição final dele Essa era a velocidade Não confundir Esse é o R Esse é o RF Força peso Vf Não confundir Quem quer ter Aqui no desenho Bem Então, basicamente, eu preciso calcular o trabalho Deixa eu calcular o trabalho Eu sei o que é a força? Eu sei Porque a força peso, ela é nesse sistema de coordenadas Menos Mg, em que direção? J Ok? A tragédória da partícula, não é? A gente está só descendo aqui Então, o que é dr? dr tem só essa força? dr pode ser escrito genericamente dxi mais dy com j sempre O que vai mandar é a força Porque quando eu fizer o trabalho Trabalho é a integral da força do produto escalar como deslocamento de uma posição inicial ri rf Então, antes de qualquer coisa eu vou escrever Quem que é o ri? y e a direção j Quem que é o rf? posição final yf e a direção j Só deslocamento dele Se eu fizer o produto escalar Dá Menos Mg Que é constante Tá? Estou colocando isso aqui Menos Mg que é constante Sai da integral Integral De J com isso aqui J com o i Produto escalar Dá 0 J com o j Dá 1 Então, dá dy De dy inicial E aí, com o final Ele só tá andando em y Qual é a posição inicial e posição final? A força, a força peso E aí, com o rf? E aí, com o rf? O deslocamento é qualquer Pode fazer qualquer caminho aqui Mas eu sei aqui Isso é Genericamente escrito como Dx i mais dy com j Produto escalar I com i dá 0 J com j Dá 1 Sobrou aquilo ali Então Eu tenho aqui O trabalho Que nesse caso É o trabalho total Existe outra força? Não, né? Estou desprezando o atrito Se não existe outra força A força peso É a força resultante Então esse é o trabalho total Tá? O trabalho total vai ser Menos mg Integral de dy É o próprio y Que dá yf Menos yi Tá? Ou seja Menos mg Yf Vou botar o mg pra dentro Menos mg Yf Tá? Vou falar o seguinte U Que é a energia potencial Gravitacional Energia potencial gravitacional Vai ser M G Yf Tá? Eu soube que você não usa H Eu só não vou usar H Porque eu estou chamando isso de direção y Mas vocês já conheceram isso como MGH Ok? Qual que é a energia potencial gravitacional? Todo ensaio aqui é MGH Tá? Eu vou chamando de y Só mudei o nome Porque eu estou dando o nome A essa direção De h Yf Tá? Mas isso é Mais que a altura E aí você escreve Então você olha pra essa equação Mas vamos trabalhar Nesse caso Vai ser menos A energia Potencial gravitacional final Menos a energia potencial gravitacional inicial Ou seja Menos a variação da energia potencial gravitacional Onde Onde A energia potencial gravitacional É dada Por esse vídeo MGH Onde H É essa altura Em relação A energia potencial A energia Um negócio interessante Que sai automaticamente daqui É o que a gente chama de Ah, bem Deixa eu escrever isso aqui O gradacional É o MGH Tá? Só que Eu comecei falando que a energia potencial é uma energia associada à posição Então isso aqui ó Vou escrever assim Pra ficar claro Isso aqui é uma função Exclusivamente de quem? Então Ou seja Da posição no caso Certo? Certo? É É